A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese sobre o prazo recursal depois de intimação por oficial de justiça, pelos correios ou por carta precatória. O Código de Processo Civil estabelece que começa a correr o prazo recursal quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, na data em que o comprovante de entrega é anexado aos autos. O STJ, ao julgar recurso repetitivo, se baseou no artigo 241 do CPC de 1973 para fixar a tese. Nesse raciocínio, o STJ entendeu que, via de regra, o prazo recursal começa a ser contado com a intimação. Porém, sendo a intimação ou citação por correio, oficial de justiça ou por carta de ordem, precatória ou rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento do mandado cumprido ou da juntada da carta. Esse entendimento já constava na legislação e também existem precedentes da Corte Especial do STJ nesse mesmo sentido, como citou o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A matéria de relatoria do ministro Napoleão Nunes foi muito bem sedimentada no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo se dará após a juntada aos autos do comprovante de citação. Agora, a tese fixada pela Corte Especial, estabelecida em julgamento de recursos repetitivos, vai servir de orientação para outras instâncias em julgamento de casos idênticos. E com isso, recursos especiais contrários não deverão chegar ao STJ.